A TV Novo Momento hoje conversa com Eliel Miranda, que é guarda municipal em Santa Bárbara do Oeste. Eliel é uma pessoa que se posiciona, tem um canal no YouTube, defende principalmente a segurança pública e é filiado no DEM. Eliel, tudo bem? Tudo bem, Aline. É um prazer estar aqui com você. Tenho certeza que o portal Novo Momento tem feito um trabalho excelente e essas entrevistas ajudam bastante neste momento de pré-candidatura. Eu queria saber de você. Você pretende ser candidato este ano nas eleições e por quê? A pré-candidatura, esse momento que nós nos posicionamos, é um período anterior. Claro que ela pode se materializar ou não. Nós sabemos que estamos vivendo no país hoje um período político muito interessante, onde as pessoas precisam se posicionar, precisam se aproximar da questão pública. Como servidor público, há mais de 10 anos, nós hoje temos uma convicção crítica da situação. Até mesmo pela formação, se formar em Direito, também em Pedagogia. Nós temos essa especialização na área de segurança pública, principalmente na área municipal, pois nós sabemos que essas ações contam muito para que o Estado consiga diminuir índices criminais e consiga melhorar como um todo a segurança pública. Então eu acredito que seja um momento, até mesmo pelo projeto que o DEM vem desenvolvendo, para se posicionar dessa forma, em uma pré-candidatura que poderá se materializar. Diante desse quadro que você falou, os seus estudos, você é guarda municipal, como você avalia a segurança pública hoje em Santa Bárbara? Eu acho que hoje, em qualquer cidade, as avaliações são parecidas no tocante ao problema com tráfico de drogas, furtos e roubos de veículos, e nós temos a tendência a imaginar que as coisas se resolvem de uma maneira simples. Ah, coloca mais viaturas, coloca mais policiais militares, mais guardas municipais, mais policiais civis, e as coisas acontecerão. E não é dessa forma. Em Santa Bárbara do Oeste, falando especificamente, eu acredito que os índices criminais, eles são até tranquilos, perto de outras cidades, mas assustam muito. Pois, falar em índices criminais, que é o instrumento pelo qual a segurança pública é avaliada, é bastante complexo. Se tivesse apenas um homicídio no ano e fosse teu pai, teu irmão, tua irmã ou alguém querido, para você a estatística seria 100%. Mas, nós usamos esse parâmetro, infelizmente, atualmente é o que nós temos. E a segurança pública em Santa Bárbara do Oeste, ela, claro, poderá ser muito melhorada com a comunicação entre os órgãos, com pequenas ações, por exemplo, um disco de denúncia pelo WhatsApp, que ficasse no controle de operações da Guarda Municipal. Nós poderíamos ter, de repente, ações integradas de uma forma mais dinâmica. Nós poderíamos ter N situações que melhorariam diariamente a segurança pública. O fato de eu ter sido secretário de Segurança Pública em Santa Bárbara do Oeste, na gestão passada, às vezes soa um pouco como oposição dizer essas coisas. Pois, quem está hoje, está fazendo o trabalho de acordo com as condições e com a capacidade que imagina que tenha, tanto em material humano como em estrutura. Porém, eu vejo com maus olhos a questão da motivação, principalmente na Guarda Municipal. Pois, tem um ditado, uma frase de um filósofo que diz que você compra a hora de um homem, mas você não compra entusiasmo, não compra motivação. E o salário não é motivação primeira, mas é desmotivação, quando ele acaba sendo retirado. A Guarda Municipal, há desde muito tempo, nós trabalhamos com regimes de horas extras, para cobrir festas, pois alguns eventos que são esporádicos, saem da normalidade, exigindo essas horas extras. E para a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e também Defesa Civil de Santa Bárbara do Oeste, há muito tempo essas horas extras foram cortadas, ao passo que foi mantido, por exemplo, na saúde, na educação. Duas áreas importantíssimas, tanto a saúde quanto a educação. Mas, há uma desmotivação hoje na Guarda Municipal. Quando você tem uma desmotivação, guerreiros que são, continuam trabalhando. Nós podemos ver os jornais e o atendimento das ocorrências. A Guarda Municipal ainda faz a maioria dos atendimentos. Mas, os guardas municipais não se sentem acolhidos pela atual administração, no sentido, realmente, da proximidade. De repente, de um viés, assim, mais importante para eles. O servidor público, ele precisa disso. E isso parte, principalmente, do prefeito municipal. Então, a Guarda Municipal, nessa gestão, as coisas, elas não têm acontecido nesse sentido, dessas ações, para que os guardas se motivem a trabalhar cada vez mais e melhor. Trabalham, fazem, mas estas ações, elas não estão presentes. Por exemplo, nós precisamos que esses líderes estejam juntos, nas diversas ocorrências e diversas operações que acontecem. Isso, na prática, nós não temos sentido. Um exemplo, Parque do Jacarandaço. Hoje, esse parque, que era um sonho antigo, começou lá na administração do prefeito, do ex-prefeito José Maria de Arojo Júnior, que desapropriou aquela área perto do shopping, para que depois fosse feito, ali, uma obra de melhoria. E foi feito. Hoje, o parque já está terminado. E guardas municipais têm ficado lá, à noite, fora um vigia, que também está sozinhos. Quanto que nós poderíamos ter o melhor aproveitamento desses guardas na rua. Então, tem uma viatura constantemente sendo mudada, de hora em hora. Então, o guarda municipal percebe que isso não é um trabalho eficiente, ficar ali. Quanto nós já temos um vigia nesse local, que ainda não foi aberto ao público. Então, essas questões acabam causando desmotivação. E, na visão da administração, isso é correto. Então, por isso que eu digo que são valores e maneiras de se trabalhar. A TV Novo Momento fica por aqui. Eliel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, dizendo que nós temos muito a ganhar nessas eleições, com as discussões atuais da política. Tenho certeza que, no Novo Momento, com esse portal e com esse trabalho que vocês têm feito, agradecer ao Ademar, que é o idealizador deste portal. Nós vamos juntos conseguir ter boas discussões.